26 mutuenses foram homenageados na noite da última quinta-feira. Pessoas que contribuíram com o município ao longo dos 33 anos de história foram reconhecidos como cidadãos honorários pela Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo, hoje nesta noite, entrega essa honraria, homenageia essas pessoas em diversos setores da sociedade e tem contribuído para o desenvolvimento de Nova Mutum. Seja no setor da segurança pública, seja no setor do comércio, da indústria, da cultura, enfim. Nos diversos segmentos da sociedade, hoje representada aqui por esses homenageados que a Câmara de Vereadores, no sentimento de gratidão, de agradecer por tudo que eles têm contribuído no crescimento e desenvolvimento, na construção e solidificação da nossa cidade, nós estamos homenageando esses cidadãos e cidadãs, enfim, esses senhores e senhoras que muito têm feito pela nossa cidade. Com 23 anos de Nova Mutum e trabalhos dedicados ao esporte da cidade, Francisco Assis Pereira foi reconhecido com a honraria. A gente fica muito contente de ser lembrado e ser homenageado. A gente está aqui há 23 anos em Nova Mutum e procurei toda a vida trabalhar junto com a comunidade, principalmente do esporte. Então a gente tem alguma coisa prestada e agora está sendo reconhecido. O tenente Luiz Pessanha, da Força Tática da Polícia Militar de Nova Mutum, foi indicado pelo vereador Maciel Souza e também foi reconhecido como cidadão mutuense. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande receber esse título, essa cidade que sou carioca, mas me sinto mutuense já. Então só tenho a agradecer, uma alegria muito grande, agradecer também aos meus companheiros que trabalham comigo, meu comandante, Coronel Fernando, e para mim é uma honra muito grande receber essa honraria. Em reconhecimento aos anos de serviços prestados no município, Benedito Augusto Soares foi uma das pessoas homenageadas. Muito feliz, muito feliz mesmo, né, de compartilhar com essa divulgação de mensagem para a gente, então é muito bom, né, e quero agradecer também a minha família também, que me deu o esforço de tudo, né, está perto, está perto aqui de mim, então é muito feliz, muito feliz mesmo. O pastor Rony Cleis Santos, do Ministério Aliançados com Deus, ganhou o título após a indicação do vereador Cristiano Bicô. É uma alegria muito grande, né, ser reconhecido pelos trabalhos prestados, nós somos do Ministério Aliançados com Deus, eu habito aqui em Novo Mutu, eu moro aqui há 11 anos, e para nós é uma honra muito grande estar aqui e receber esse título tão importante para nós. Estamos aí homenageando três pessoas, que foi o limite para cada vereador, teria mais pessoas para a gente estar homenageando, mas faremos isso em outra oportunidade. Hoje estou entregando aí para a nossa querida Dona Elvira, também para o pastor Beto e o pastor Rony Cleis. Então são pessoas, assim, que a gente tem um carinho muito especial, e hoje homenageando, entregando o título de cidadão mutuense, a essas pessoas tão especiais e que fizeram e continuam fazendo tanto por Nova Mutu.